Deus presta a oportunidade que o Senhor nos consere de estarmos juntos e tenho certeza absoluta de que Deus está nesse momento Também quero representar todos esta noite na paz do Senhor Jesus Dizer que Deus preparou algo especial para o meio do teu coração Aleluia! Ele não vai me despedir de mãos vazias porque Ele é fiel Aleluia! Eu estou muito alegre e quero expressar a minha alegria cantando para mim Aleluia! Vamos cantar pra Deus! Toda honra e toda glória é pra Ele! É pra Deus! Vamos cantar pra Deus! É esse capítulo despojo no inverno do que é sexto o ar Sabe exatamente quantos litros d'água tem nos rios sem o mar Sabe quantas vidas tem na natureza Quantas flores tem nos bosques e os jaquins Sabe onde nasce o vento em Goiás Onde Ele vai ter fim Ele também sabe os metros e escritímetros É uma terra de terra e o céu Sabe identificar o fim da matemática Se coloca no papel Ele não confia em nada de ninguém Nem na espelha da preta ensinar Ele tem as escrituras dos planetas, o seu nome é direito ao ar. Ele é o meu ventre, sai dentro de um vulcão, desce no despegadelo, sem levar em carregão. Passa no meio das nuvens, toca a mão com o celular, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele é o meu ventre, sai dentro de um vulcão, desce no despegadelo, sem levar em carregão. E foi na pausa da mão, com os filhos de cabeça, e com o banho de alimento, ele tem a ajudação do mundo, que não se esquece de me encher. Eu não esqueço de você, aleluia, ele é Deus. Eu não esqueço de você, aleluia, ele não sabe os códigos secretos dos exércitos da terra. Não precisa de aviões, vizinhos e bombas, para vencer o mundo, mas quer. Sabe tantos dos segredos cruciais, o seu corpo não se pode escapar. Eu não esqueço de você, aleluia, ele não sabe o que eu sou. Eu não esqueço de você, aleluia, ele não sabe o que eu sou. Atenção 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 ou mais uma faixa que está na faixa número 4